Lá, 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 lá Tchurururururu Lá, 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 lá Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Hipocrisia é pintar a moça de fachada Não tem cheiro Casar Eu ainda acredito na moda de prata, na moda de ouro Transcontinental eu quero ouvir geral É mentira, é mentira E quando a gente se compreende a sua felicidade É verdade, é verdade Quando a parede não fazes que o marco fica É mentira É mentira Geral, geral Joga a mãozinha pra cima, balança, é Transcontinental Lá, 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 lá Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais o corpo da boca ou se acostumar Tem que pulsar, apostar todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar a moça de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, cê beijinho, talvez junto sem parado Tem que a salva que espalha tá foto na rede e não é de verdade Tem que a salva que se ama demais e preserva a sua intimidade Eu ainda acredito É, amor, que é pirar Quando a gente se ilude a cabeça pira É mentira É mentira Quando a gente se compreende a sua felicidade É verdade Quando a maré dá pra nem se empolver É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade E quando a gente se ilude a cabeça pira É mentira É mentira É mentira E quando a gente se compreende a sua felicidade É verdade É verdade Quando a maré está pra fechar o mar É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria Diversidade é verdade, é verdade Diz Amanhã, amanhã, amanhã Diz E eu amo você, São Paulo Obrigado!